O que é isso? Não morreu num acidente de carro, como te contamos. Sua mãe... foi assassinada? Assassinada? Minha mãe foi assassinada? Leonel... Eu sempre... Eu sempre duvidei dessa morte repentina da minha mãe. Muitas vezes me pareceu que mentiam. Eu cheguei até a achar que tinha abandonado meu pai, mas... Mas jamais... Me passou pela cabeça que ela tinha sido a... Assassinada. Que palavra mais cruel... Me perdoe, Leonel, mas eu tinha que te dizer... Eu me sinto mal. Tenho que ir pra casa. Eu vou com você. Não vou te deixar sozinho neste momento. É isso que eu quero, ficar sozinho. Eu vou com você mesmo que não queira. Se vai comigo... Terá que me contar toda a verdade. Toda. Vamos. Eu já te disse muito claramente... Não quero que volte a ver esse vadio. E lembre-se que eu não ameaço em vão. É a única que conhece a minha outra cara. E sabe perfeitamente do que eu sou capaz. Eu sei, tia. Eu sei. Mas eu te juro que eu fui ver o Carlos só pra terminar com esse estúpido romance. Só que o Estêvão não decidiu se vai se casar comigo. E na verdade eu já estou farta. Não diga bobagens. Cada vez... Está mais perto de conseguir o que nós temos combinado. Muito em breve vai ser a senhora Saint-Romain. Não pense que vai ser tão fácil. Os filhos do Estêvão não podem me ver nem pintada. O que vocês fizeram ontem depois que eu saí? O mesmo de todos os anos. Comemos. Conversamos. E do que vocês falaram? Tem coisas que não posso te dizer, mesmo sendo a filha da minha falecida irmã. Mas por quê? Ai, Ana, não insista. Vamos, vem. Vem. Conta. Terminou essa relação que não prestava pra nada. Terminei, tia. O Carlos não vai voltar a me procurar. Eu deixei bem claro. É melhor, Ana. É melhor porque... Se eu souber que continuo se vendo... Te juro que vai se arrepender. Eu te juro, vai se arrepender. A morte da sua mãe aconteceu quando realizávamos uma viagem. Íamos todos. Bruno, Fabiola, Daniela, Demetrio, Alba, Carmen, Evandro... E, claro, também seu pai. E... 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 E como foi? A conclusão da polícia foi que... Foi que a culpada... Entrou para roubar o quarto do hotel. Sua mãe a surpreendeu e... E a ladra se assustou e disparou. Ela foi condenada à prisão pelo resto da vida. Ela está viva. Essa maldita assassina está viva. Jamais voltei a saber dela. E depois? Como foi depois? Regressamos para casa. Seu pai estava muito afetado... E... Faleceu pouco tempo depois. Foi aí que você começou... A tomar conta de mim. Por que nunca me contou nada? Para quê? Se agora que já é um homem... Se abalou tanto... Como acha que eu ia te dizer quando era menino? Minha intenção sempre foi... De manter à margem dessa tragédia. Eu entendo. E te agradeço. Mas... Por que não queria que a Fabiola me dissesse? Que outra coisa... Podia ter me dito que fosse pior do que isso? Maria. Maria, vem aqui. É sério. Eu soube que de vez em quando nos levam para passear. É sim. Saímos para dar uma volta num ônibus especial. Vem aqui, vem aqui. E existe a possibilidade de escapar. Só há duas maneiras de sair desta prisão. Sair livre... Ou sair morta. A Fabiola estava na viagem e foi testemunha do que houve. Mas você a conhece, uma mulher que não tem sensibilidade. Tive medo que te contasse as coisas de uma forma cruel, brutal. Por isso preferi te dizer eu mesmo. Foi muito duro saber, mas... Mas eu sempre preferia a verdade. Tem certeza de que essa mulher está na cadeia? Sim. Foi condenada à prisão perpétua. Nunca sairá de lá. Eu quero que essa mulher morra na cadeia que nunca mais saia. Que apodreça atrás das grades. O nome. Eu quero saber o nome da assassina da minha mãe. Me diga, Estevão. Me diga, por favor. Não. Não, eu não sei. Eu... Eu já esqueci. Maldita mulher. Maldita assassina. Eu jamais tinha odiado ninguém. Mas... De agora em diante... Odeio essa mulher com toda a minha alma. Odeio. Ai, meu Deus. Me perdoa para não dizer que é Maria a assassinada dele. Padre. Olá, Lupita. Tudo bem? Tudo. Aproveitei minha hora de almoço... Para trazer essas flores para a virgem. Quem mandou foi a mamãe. Muito obrigado, Lupita. A socorro sempre tão generosa. E o seu pai? Já foi viajar? Já. Ele e o Poodle saíram bem cedo. Tinha um trabalho pendente. Mas também foram comprar uma prata que o senhor encomendou. É isso. É isso, filha. Essa prata eu vou enviar para uma pessoa para que ela trabalhe fazendo joias. E o senhor já deu dinheiro, padre? Claro que sim. Ai, padre. Pois tomara que eles não gastem em outra coisa. Como assim? Não. O seu pai e o Poodle são dois malucos. Mais honrados e muito devotos desta igreja. Eles são. Vêm à missa. Eles vêm aos rosários e até às novenas. É, as novenas. Mas as novenas de corridas no hipódromo. A essas não faltam. Eu adoro eles. Mas sei muito bem que se aparece alguma aposta, se esquecem das boas intenções e não contamos mais com eles, padre. Poxa vida, David. Para vir trabalhar aqui eu não pude ficar com meu filho que acabou de chegar dos Estados Unidos. Faz isso depois. Agora nós não podemos nos dar ao luxo de desprezar esse trabalhinho. O quê? E se nós comprarmos um bilhete da loteria? O quê? Se nós comprarmos um bilhete da loteria... Já ouvi. Com que grana, inteligência rara? Com o dinheiro do padre Belisario. O quê? Está louco? Esse dinheiro é sagrado. Olha, mas podemos... Esse dinheiro é intocável. Nós podemos ganhar o prêmio maior e comprar uma mina para o padre Belisario. Com todos os minérios. E um carro para o meu filho. E um carro para o seu filho. Olha, olha que bonito esse lugar. Talvez a gente tenha uma surpresa inesquecível, meu querido Pudãozinho. Ah, depressa. Nós podemos ganhar o prêmio. Que prêmio? O prêmio maior, homem. O prêmio maior? Anda que o homem está indo embora. Para vir, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tenho certeza, David. Que nome você quer? Que nome? Deixa eu ver. É, o prêmio é bom, senhor. Olha, o zero. Estou te dizendo. Zero, zero, quanto zero? Como você está, Daniela? Estou bem. É, obrigada. Sei que minha irmã está aí e queria falar com ela. Poderia chamar, se for possível? Obrigada. Carmen, volte para casa logo. Não me importa se está vendo um dos seus filmes cafonos e românticos. Te quero aqui o quanto antes, ouviu? O quanto antes. Tia Alba. Por que você é tão brigona com a tia Carmen? Eu só faço cuidar dela. Minha irmã é tão boba que não se dá conta dos perigos que correm. E onde vai com esse violino? Para o escritório do papai. Quero tocar uma música nova. Ah, Estrela está louca. Talvez devesse ir à universidade. Há vários dias você não aparece por lá. Eu não estou com vontade de ir. E eu vou para quê? Como que para quê? Para terminar a faculdade de jornalismo. Tá, eu vou outro dia. Mesmo faltando concretizar alguns bons negócios... A mim só interessam os negócios que trazem dinheiro rápido. E esta nova sociedade vai demorar anos a produzir. Bom, sua secretária não me trouxe o café com meus seis biscoitos. Não pode comer tanto doce. Lembre que é diabético e que te faz mal. Quê? Lupita, por favor, o café do Sr. Evandro sem açúcar e só com três biscoitos. Com açúcar e seis biscoitos. Lupita, desculpe. O café do Sr. Evandro com a metade do açúcar que sempre coloca e só quatro biscoitos. Sim, senhor. Seis. Quatro biscoitos. Se continuar assim, vai morrer antes do que imagina. Evandro. Tive que contar ao Leonel como morreu a mãe dele. Você disse que fui assassinada por... Por... Não mencionei Maria. Então, por que você disse? Porque a Fabiola tentava contar para ele e preferi que soubesse por mim. Fabiola... Essa mulher é má. Eu não confio nela. Para mim, ela sabe do crime da Patrícia muito mais do que aparenta. Por que disse isso? Não. Oh, nada. Esquece. Esquece. Leonel, estou aqui porque não quero que guarde rancor. Eu não tenho por que guardar. Algum dia tinha que saber que a sua mãe não... Ela não morreu num acidente. Sim, foi assassinada. E... E... O Estevão te contou como aconteceu tudo? Sim. Só o que não me disse foi... O nome da assassina. Bom... Talvez algum dia saiba. Não sei, algum dia... Pode saber e... E até pode saber mais sobre ela. Não acha? Acho que você sabe de alguma coisa da Fabiola que eu não sei. Claro que não. Eu não sei nada de nada, rapaz. Evandro. Por favor, Estevão. O que pode saber um pobre velho e doente com um pé na cova? Ai, Tio Evandro. Você não vai morrer agora. Vai ver. Oi. Oi, papai. Oi, minha filha. Agora se preocupa com minha saúde e se faz de muito carinhosa. Depois de ontem, ter gozado de minha roupa e ter me criticado. Ai, Tio. Era brincadeira. Pois não me pareceu. Não, não mesmo. Mas me parecia que estava zombando deste pobre velho e doente com diabetes, trombose aguda e três infartes. Nunca teve uma trombose aguda e nem três infartes. Ah, não? Não. Pois então o médico me enganou porque me cobrou como se tivesse tido quatro infartes e dez trombose. Ai, Tio. Aqui está o café. Você acha engraçado, não é? E os biscoitos. Ah. Olha, papai. Papai lindo e querido. Olha. Aí vem, aí vem. Vamos. Eu estou aqui porque quero te pedir um grande favor. Eu quero dois professores. Um de yoga e outro de biotecnologia. Yoga e biotecnologia. Isso deve custar uma fortuna, não? É, Tio Evandro. Isso é sério. Não, não, não. Eu sei. Eu sei que é sério. Sei. Quantas vezes disse que é sério, mas... Ah. Papai. Esta juventude que não sabe o que quer, hein? Com licença. Olha, Lupita, espera um pouquinho. Me faz um favor. Me arrume dois professores. Um de yoga e outro de biotecnologia. E ofereça um bom salário, tá? Obrigada. Porque o meu pai vai me ajudar. Sim ou sim. Eu vou para a universidade. Obrigada. Por favor, Lupita. Começa a procurar os professores. Sim, senhor. Obrigado. Nem se preocupe com a estrela. Quando sua filha se apaixonar, vai mudar. Você vai ver. Sabe, Estevão? Só o que muda as mulheres é o amor. Acreditam no amor mais que em qualquer outra coisa. Pobres e iludidas. Poxa, Maria. Eu só ia te dizer que deste eu gosto muito. Também é meu favorito. Representa o amor. Ai, o amor. Você sente falta do amor? Amei o Estevão com toda a força. Com toda a minha alma. Foi o primeiro homem na minha vida e o último, mas acabou. Tenho certeza que jamais voltarei a amar. Jamais. É, hoje fui ver, Leonel. Me disse que você contou a verdade sobre a morte da mãe dele. Isso mesmo. Suponho que está satisfeita. Eu contei tudo. Não, não. Nem tudo. Faltou dizer o nome da assassina da mãe dele. Sem insistir nesse casamento retículo com a Ana Rosa. Eu vou ter que dizer. Eu vou dizer ao Leonel que foi Maria, sua esposa, quem a matou. Não se atreva, Fabiola. Não me desafie. Só depende de você, meu silêncio. O que acha, meu querido Estevão? Continuo com a carta na manga. Quando eu disser para voltar, imediatamente me obedeça. Como se chama? É que tinha muito trânsito, Alba. Já sabe que fui ver a Daniela, que vive muito longe. Não me dá para mim, tá? Certamente você ficou vendo o final do seu filme cafona. Eu estava muito emocionante. Escuta, era um casal que se amava muitíssimo. E uns parentes malvados, desgraçados, eram contra esse amor. E então eles... Oupe suas palavras, porque não me interessa nada do que você diz. É que esse filme, Alba, me fez lembrar que nós duas também... Fomos contra o amor da Maria com o Estevão. Nunca a aceitamos mesmo porque a considerávamos muito inferior. Era inferior. Era uma mulher muito abaixo da nossa categoria. Eu já te disse até me cansar que esse nome não se pronuncia nessa casa. A esposa do Estevão, a mãe dos filhos dele, se chamou Monserrat. Esse nome nós lhe demos e assim vamos continuar chamando. Monserrat. Ai, o amor. Você sente falta do amor? Eu te adoro, Estevão. Jamais deixarei de te amar. Jura que nunca nos separaremos. Eu te juro. Eu te juro. Com certeza era mentira. Como o amor que o Estevão dizia sentir por mim. Eu o amei. O amei como jamais tinha amado alguém. Mas todo esse amor que um dia eu senti se transformou em ódio. Você ama? Ama a Ana Rosa? Nunca voltarei a amar. Nunca voltarei a amar. Como a mãe e Maria. É verdade. Nunca voltarei a amar nenhuma mulher como a mãe e Maria. Nunca. 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 O que foi? Eu vim ver o que houve. Por quê? Não disfarça, Leonel. Lupita me disse que de repente você saiu do escritório e não voltou o dia todo. E te conhecendo como eu conheço, isso é muito estranho. Por isso eu quero saber o que houve. O que foi, Leonel? Nada. Eu estou bem.